As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. A maternidade do Hospital de Abrantes e ainda a urgência de obstetricia ginecologia estão fechadas desde as 9 da manhã desta sexta-feira e assim irão continuar até às 9 da manhã de segunda, dia 26 de fevereiro. São assim mais transtornos para as grávidas da região que, em caso de necessidade, terão de se deslocar para outras alternativas desde logo Santarém, cujos serviços estão em funcionamento. Esta será uma realidade que se irá prolongar até final de março, condicionantes que se arrastam há vários meses. Tenha atenção, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita disponível 24 horas. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. O Distrito de Leiria, desde logo os concelhos que estão na faixa litoral, estão sob aviso vermelho devido à ondulação que poderá atingir-se os 14 metros de altura. A indicação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sendo que estão em causa principalmente a Praia da Nazaré, São Pedro de Moel e a Praia da Vieira, na Marinha Grande, pedrogam em Leiria, Foz do Barelho, nas Caldas da Rainha, assim como a faixa litoral de Peniche. É por isso de evitar a presença, junto à Orla Costeira, em particular no Arial. As autoridades marítimas vão reforçar a vigilância. Rádio Wells, a primeira a informar. A Polícia de Segurança Pública de Orenda cumprimentou mandados de busca pelo crime de violência doméstica. O homem foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, ou seja, irá aguardar o julgamento em liberdade. No seguimento desta ação, registro para a apreensão de uma espingarda de caça e outra de pressão de ar, 140 cartuchos, uma chete e três machadas de mão. Rádio Wells, informação. Está de regresso o Tomar Game Festival. A edição de 2024 foi inaugurada na manhã desta sexta-feira e prolonga-se até domingo, dia 25, com uma variedade de atividades planeadas, incluindo board games, retro gaming, realidade virtual e mais de 20 torneios. O evento promete proporcionar uma experiência diversificada para os participantes. A decorrer no Complexo Cultural da Levada, o evento conta ainda com o concurso de cosplay no domingo, enquanto os aficionados por jogos poderão interagir com as presenças nacionais e internacionais, de nomes como Mike Cribble, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do GTA e da série FIFA. A ERTE esteve na abertura do evento e falou com Alexandro Igor, o rosto principal da organização, que nos deu conta das novidades. A gente vai tentar trazer tudo o que foi sucesso no ano passado. Então, temos de volta os board games, temos de volta os jogos de consola, os torneios. Só que, dessa vez, a gente triplicou o número de torneios. A gente mais do que triplicou, são mais de 20 torneios, todos com premiação. Também temos o dobro de estações de jogo agora. Então, nós priorizamos as estações de jogo este ano. Então, teremos o lançamento do jogo Tuga Titans, que é uma espécie de Pokémon genuinamente português, produzido pelos alunos da Gamescola. Alguns alunos da Gamescola, entre 11 e 14 anos, produziram o jogo, vão lançar aqui amanhã. Amanhã a gente está a esperar muita gente. Inclusive, amanhã a gente tem também a presença de vários influenciadores. Então, temos alguns influenciadores grandes, assim como experiência na TV. Rita Freitas, vereadora na Câmara de Tomar, também esteve presente no arranque do evento. Em declarações prestadas, a Aertes falou sobre a importância e projeção da iniciativa e das expectativas geradas pela edição deste ano. Este ano, temos aqui algumas novidades. A Gamescola do Igor preparou um jogo, um videojogo, que também tem jogo de cartas. Vai ser uma das grandes novidades que vai ser lançada amanhã. Também temos ali o Mike, que já trabalhou nesta indústria, nos grandes nomes desta indústria, que tem um jogo feito por ele, um jogo de tabuleiro. Este ano temos alguns jogos de tabuleiro também, vários youtubers e, portanto, a nossa expectativa é que seja um sucesso ainda maior do que foi o ano passado. Mas, com a projeção que estamos a ter, não sei se para o ano fizermos nova edição, não sei se não vamos ter que fazer nos braços maiores, porque, efetivamente, a pré-eventa tem sido um sucesso. Esperamos muita gente este fim de semana, muitas crianças. É mais um evento de sucesso. Apagamos a iniciativa também noutras vertentes, claramente. É uma parceria que temos feito com a Gamescola do Igor desde o ano passado, como resultou tão bem, só devemos fazer este ano. Eu já estou entusiasmada, até porque eles têm ali relíquias, não é? Clássicos do Game Boy, que era o que eu sabia no meu tempo. Tomar Game Festival no Complexo Cultural da Levada até este domingo. Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas, suspeito da prática de crimes de furto e roubo, primordialmente efetuados no território torrejano. Reforçou o Comando Distrital de Santarém da PSP em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTE. Após apresentação, o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, o homem ficou agora sob prisão preventiva. Rádio ERTE, a primeira a informar. Será desta? É a questão que se coloca sobre as necessárias e desejadas obras de requalificação da urgência do Hospital de Abrantes. Intervenções em bem-maria, há vários anos, com sucessivos avanços e recuos. Sendo que, desta feita, tudo aponta para que a última barreira burocrática tenha sido ultrapassada. Precisamente, o despacho favorável da portaria de encargos, documento que o Tribunal de Contas definiu como essencial para dar louros verde ao processo. Manuel Valamato, ex-presidente da Câmara de Abrantes, aproveitou a recente sessão do Executivo para fazer um ponto de situação mostrando-se esperançado que a obra possa finalmente ser consignada pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Está em causa, recorte-se, o investimento na ordem dos 3,6 milhões de euros. Relativamente à empreitada de reabilitação e ampliação das urgências do Hospital de Abrantes, finalmente foi despachado favoravelmente e assinado pelo Secretário de Estado da Saúde e pela Secretaria de Estado do Orçamento a portaria de extensão de encargos, que já seguiu para publicação em Diário da República. Este documento, como sabem, é fundamental e está em falta para que o Tribunal de Contas possa, de uma forma definitiva, concluir o seu parecer e imita ao visto para que as obras possam avançar. Desejamos a todo o tempo que isto possa verdadeiramente acontecer porque, como sabem, é uma obra sonhada e necessária também há duas décadas seguramente e espero, e esperamos todos, obviamente, que esta obra avance, que é um investimento importantíssimo para o contexto do Hospital de Abrantes, mas mais do que isso para o contexto do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Portanto, estão reunidas todas as condições para que o LDS Médio Tejo assine a consignação da empreitada e que se inicie rapidamente as rejejadas e necessárias obras nas urgências do Hospital empreitada, adjudicada pela segunda vez em setembro de 2023 e que tem um valor estimado de 3,6 milhões de euros. Requalificação da urgência do Hospital de Abrantes. Intervenções estão em Banho-Maria há vários anos, mas tudo indica que tenha sido dado o último passo burocrático. Rádio Airs Informação A Câmara de Tomar decidiu atribuir um apoio extraordinário pelo terceiro ano consecutivo ao curso de Dança do Ensino Artístico da Sociedade Filarmónica Gualdin Pais. Está em causa novamente um montante de 52.800 euros, já num bolo total a rondar os 156.000 euros. Houve unanimidade entre os eleitos na aprovação deste apoio. Na ocasião, Hugo Cristóvão, Presidente da Autarquia Nabantina, admitiu que está em causa uma opção política e não um dever do município, considerando que este auxílio é mais direcionado para os alunos e respectivas famílias, assim como para os professores. Hugo Cristóvão quis ainda deixar claro que está em causa uma situação excepcional. Este apoio surge surge como forma de apoiarmos esta entidade, a Escola de Música Oficial, é preciso sempre sublinhar isto, é uma escola, não é de música, neste caso de dança, é uma escola oficial reconhecida pelo Ministério e demais entidades, mas que tem, ou teve, neste percurso, um problema de subfinanciamento. E, portanto, o município entendeu, no fundo como forma de apoio mais do que à entidade, como forma de apoio a estes alunos que já tinham iniciado um percurso, portanto, neste momento estamos a falar de alunos que estarão, digamos, de forma equivalente àquilo que será o décimo segundo ao fim de secundário, ao fim do ensino secundário, e, portanto, estão a terminar este percurso. Portanto, é um apoio mais do que à instituição, é um apoio a esses alunos, às suas famílias e, naturalmente, também aos professores que lecionam estas entidades. Ainda assim, tenho que sublinhar algo que também disse em relação aos contratos interadministrativos. Este apoio não é um dever, não é uma obrigação, é uma opção, é um apoio que entendemos necessário para uma instituição que é, de facto, muito pertinente na nossa comunidade, que tem realmente aqui algo que é único, não apenas na nossa comunidade, mas um pouco até no contexto nacional, não há, propriamente, muitas escolas de dança oficiais fora daquilo que são os grandes centros urbanos e, portanto, é também uma entidade que, por esta via, oferece à nossa comunidade mais uma oferta diferenciadora, desde logo na cultura, mas também na educação e formação. E, portanto, com o que isso também contribui para a oferta, contribui para a qualidade de vida do nosso concelho. Agora, é preciso entender que, portanto, no conjunto destes três anos, estamos aqui a falar de um apoio de 156 mil euros, que sai exclusivamente do orçamento municipal. E, portanto, e ainda bem que o Sr. Presidente da instituição está presente, é preciso que se note que esta é uma situação excepcional e que não pode, de forma alguma, passar a ser regular, não seria sustentável que o fosse, e, obviamente, como tudo, como todas as opções, está sujeita à crítica. Mas, o que quero sublinhar é isto, é algo que fazemos por opção, foi articulado com a instituição, mas não é de todo um dever. Câmara de Tomar repete apoio pelo terceiro ano seguido, o curso de dança da Gualdin Pais está em causa um subsídio de 52 mil e 800 euros. O impacto da chegada de Tejo Ambiente ao Conselho de Tomar voltou a ser tema de discordância na reunião do Executivo Nabantino, sendo que, desta feita, Tiago Carrão, vereador do PSD, chamou à equação um recente debate promovido pela CDU em torno daquela empresa intermunicipal e aproveitou para citar duas intervenções, precisamente do ex-diretor financeiro da Autarquia e ainda do ex-diretor delegado dos extintos SEMAS. Tiago Carrão falou em mentiras, números falsos e não deixou de recordar o cenário quase diário de rupturas, um pouco por todo o concelho e ainda o aumento do preço da água para os consumidores tomarenses. Do ex-diretor delegado dos SEMAS, em que ele indica que os SEMAS tinham as contas equilibradas e que o maior devedor era o maior cliente, ou seja, a própria Câmara Municipal que devia 1 milhão e 300 mil euros. E depois diz que foi anunciado que a Tejo Ambiente ia ter 12 municípios mas não passaram de 6 e, portanto, o argumento que a empresa ia funcionar em escala e o custo da água era mais baixo não se verificou. Terminou ainda também dizendo que a Tejo Ambiente escolheu nos SEMAS as pessoas e equipamentos que queriam ficaram com os ativos e a Câmara Municipal, ou seja, os tomarenses, com as dívidas. Por seu lado, o ex-chefe da divisão financeira da Câmara Municipal disse, e o que me parece também bastante grave, particularmente grave, a constituição da Tejo Ambiente começou com uma mentira porque foi dito que só assim era possível o acesso a fundos comunitários para investimento. Aliás, nesta casa, a sua antecessora várias vezes referiu essa questão. E disse também que o documento de viabilidade financeira da Tejo Ambiente incluía números falsos sobre o número de consumidores. Isto parece-me bastante grave porque vem de quem vem. E a minha pergunta é muito clara o que é que o Sr. Presidente tem a dizer sobre isto, ainda para mais quando está à vista de todos algumas falhas na qualidade do serviço que não são expectáveis. Estamos a falar, basta ver quase todos os dias temos roturas e falhas de abastecimento de água no Conselho. Sabemos que ainda existe uma elevada taxa de perdas de água. O custo da água desde que estamos na Tejo Ambiente aumentou mais de 30%. Parece-me a mim que merece algum comentário da sua parte. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recusou comentar comentários sublinhando que as pessoas são livres de dizer o que bem entendem. O Altarque reforçou que não é por culpa da Tejo Ambiente que há roturas no Conselho e criticou aqueles que querem passar a ideia de que com os mares era um paraíso e agora com a Tejo Ambiente é um inferno. Era o que mais faltava agora ao presidente de Câmara comentar comentadores. Portanto, e estranho, Sr. Vereador, quer dizer, não estranho, já não estranho nada. Sr. Vereador vir com esse tipo de, enfim, portanto, há um partido político que organiza um fórum, convida as pessoas que entende e agora vínhamos nós para aqui e para a reunião de Câmara comentar aquilo que eu nem faço a mínima ideia do que é que foi dito ou não foi dito. Agora, as pessoas são livres, todos, pelo menos no partido que eu aqui represento, assim é, de dizer e expressar as opiniões que bem entendem, quer depois se concorda ou não se concorde com ela. As questões da Tejo Ambiente no geral e que nós temos vindo a falar são aquelas que sabemos das questões das questões que o senhor referiu, todos sabemos, já foi várias vezes discutido, assumido, pelos seis municípios, não é, por tomar que, nomeadamente, houve um erro inicial com a questão do estudo económico ou financeiro. Já foi corrigido, isso, aliás, é uma entidade externa, a própria empresa, portanto, não percebo qual é a novidade ou que alguém venha dizer isso, não é novidade para ninguém, isso já foi dito muitas vezes. O resto são, quer dizer, depois fala-me o senhor vereador em returas, mas é por causa da Teja Ambiente que há returas? Não, a Teja Ambiente foi criada precisamente para tentar ir encontrando formas de resolver essas e outras questões. Então, se nós temos zonas do concelho onde as condutas têm 40, 50, 60 anos, é natural que tenham returas, nomeadamente, toda a zona que era servida e em parting da época, a transferência está a ser feita gradualmente, portanto, daquilo que era a água da Mendacha com a água da Epau. Mas, portanto, meus senhores, sobre a Teja Ambiente é o que é, ninguém nunca disse que é perfeita, a mim nunca me ouviram dizer. Agora, volto a dizer aquilo que também já disse muitas vezes, esta ideia que se pretende fazer, que os chumazes eram tudo ótimo, era o paraíso, e agora com a Teja Ambiente isto passou para o inferno. Críticas, novamente, da oposição em torno da Teja Ambiente, números falsos, mentiras, foram algumas das citações feitas por Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata. Hugo Cristóvão voltou a comparar a atual realidade com os semás. Rádio Hertz, a primeira a informar. A tenda do Mercado Municipal de Tomar irá receber, neste sábado, 24 de Fevereiro, mais um encontro nacional de colecionadores, que segue para a 24ª edição. Ajeito de antecipação, a Hertz falou com o Vítor Domingos, o rosto da organização, que apontou para a presença de cerca de uma centena de participantes. Foi enquanto colecionadores no 24º, e já decorreram dia 24 de Fevereiro, sábado, onde já estão inscritos à volta de 100 colecionadores, desde o Norte ao Sul. Esperamos mais um encontro a nível nacional, no qual é considerado um dos menores do país. Toda a área do que é colecionável, chaves de café, pacotes de açúcar, que é o rei, há uns anos nesta parte, calendários de bolso, jogos de loteria, é tudo o que se possa imaginar, esferas gráficas, portas-chaves, é tudo um pouco. Este ano, como nos outros anos anteriores, encontro-se sempre com o apoio da Câmara, a coleção do pacote de açúcar, uma coleção de novo, vai sair com as igrejas e capelas do nosso Conselho, ou seja, mais do exemplo da cidade, que é uma novidade. Ainda vê-se muito, poucos jovens a participar. Vê-se muito agora o pessoal mais antigo a querer fazer-se as suas coleções. Também, a vida económica também está mal, está tudo muito caro, desde o gasol, a gasolina, às portagens, pronto, e aí, está um bocadinho a queda, mas pronto, vamos manter a tradição. Encontro Nacional de Colecionadores em tomar na tenda do mercado, já neste sábado. Rádio EF, informação. Já há cartaz para as festas do Conselho de Constância, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que serão a 29, 30 e 31 de Março e ainda a 1 de Abril. Aqui fica toda a informação com a Beatriz Luz. As festas do Conselho de 2024, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam à Constância nos próximos dias 29, 30 e 31 de Março e 1 de Abril, estando a ser preparadas pela Câmara Municipal, pela Paróquia, pelos moradores, pelas escolas, pelo comércio e pelas diferentes instituições do Conselho. Os cabeças de cartaz das festas de 2024 serão Blaia, Anjos, Miguel Azevedo e HMB, que atuam respectivamente nos dias 29, 30 e 31 de Março e 1 de Abril. Muitos outros momentos musicais estão agendados, onde se integrarão os Rocket, os Bambatuk, o DJ Hugo Rafael, o disco Carrilon, a música à tarde com a participação da banda da Associação Filarmónica Montalvense, dos Beverna Taghi e do grupo de cantares da Casa do Povo de Montalvo, e a tarde de Folclore com o Rancho Folclórico dos Camponeses de Malpique, o Rancho Folclórico de São Miguel de Carregueiros Tomar e o Rancho Folclórico dos Pescadores de Tancos Vila Nova da Balquinha. O Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, Artesanato, Exposições, Música, Ruas Floridas, Tasquinhas, Gastronomia, Doçaria e Muita Animação são as diversas vertentes que constituem a iniciativa. O Dia do Conselho, Segunda-feira de Páscoa, 1 de Abril, no qual decorrerão as cerimónias religiosas, voltará a ser o ponto alto dos festejos, nos quais se destacam a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zezre e das viaturas na Praça Alexandre Colano. Para que as ruas floridas voltem a ser um dos motivos de atração de muitos visitantes às festas do Conselho de Constância, a Câmara Municipal lançou o desafio à população e às associações que há já há muito tempo trabalham nesta vertente das festas. Festas do Conselho de Constância, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem a 29, 30 e 31 de Março, também a 1 de Abril. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.